No Saber Direito desta semana, a professora Meiriane Arruda Lima fala sobre a relação da bioética com o direito à saúde. Durante as cinco aulas, vão ser tratados temas como a saúde no Brasil, a judicialização da saúde, os lados ocupados por pacientes e profissionais da área, condições clínicas limitantes, cuidados paliativos, declaração de última vontade e muito mais. A aula 1 começa agora. Olá, bem-vindos ao Saber Direito desta semana. Eu sou Meiriane Arruda Lima, pesquisadora e doutoranda em judicialização das políticas públicas de saúde no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde na Universidade de Brasília. E o tema desta semana é Direito à Saúde e Bioética. A importância desse tema no Brasil, assim como em outros países, vem crescendo a partir dos meados dos anos 70, para tentar conferir uma roupagem, a aplicação da ética prática, as relações profissionais de saúde, as relações ambientais e a abordagem da ética sobre a vida e o direito. Em nossa primeira aula, nós iremos tratar sobre a bioética e o direito da saúde no Brasil. Faremos uma abordagem de uma histórica e conceitual desses dois temas e como eles convergem para trazer um resultado melhor e atender as premissas que surgiram após os anos através das diversas violações, conflitos e tecnologias que foram surgindo com a evolução. Para além disso, também abordaremos a questão do biodireito, como a bioética e o direito conversam dentro da perspectiva do direito do paciente, do direito médico e das relações profissionais. Para além disso, nós abordaremos também os direitos humanos e como eles conversam, como eles se relacionam no dia a dia dos pacientes e dos profissionais de saúde. Em nossa primeira aula, em nossa abordagem conceitual, nos impele fazer uma breve digressão histórica sobre o conceito da bioética. A bioética surge nos meados dos anos 70, a partir de várias violações éticas que vinham acontecendo nas pesquisas com seres humanos, tais como, por exemplo, as que aconteceram nos campos nazistas ou em Turkish King, nos Estados Unidos. Para além delas, no Brasil, tardiamente, ela chega nos idos de 1994 a 1995, trazendo para cá a ética principiológica, uma bioética baseada no principialismo de Tom Sharp e James Children's. A partir de então, esses princípios são abordados e eles são aplicados no dia a dia das relações profissionais e pacientes dentro da saúde. No Brasil, a bioética ganha uma nova roupagem, porque ela então começa a ser vista não apenas dentro dos quatro princípios cunhados inicialmente, que são autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. No Brasil, ela precisa se adaptar para atender a um contexto social, político e econômico distinto dos países como os Estados Unidos e Europa. Para que isso aconteça, faz-se necessário acrescentar aos princípios iniciais alguns conceitos como a equidade, que fazem parte dos conceitos e dos princípios que estão imbuídos na Lei 8.080, que vai tratar sobre o SUS. Ela traz em sua roupagem principiológica a equidade, a universalização do atendimento e a justiça. Voltando um pouco sobre o conceito de ética e bioética. A bioética vai tratar sobre a ética para a vida. Na ética para a vida, nós vamos abordar não apenas o direito à autonomia de decisão e autodeterminação sobre a sua vida, sobre os seus tratamentos e sobre decisões pessoais no campo da saúde. Mas também vamos tratar sobre a autodeterminação nas suas relações interpessoais. Já no conceito de beneficência, nós iremos abordar de uma forma extensiva, não apenas o fazer o melhor para o indivíduo, mas junto à não-maleficência, o deixar de trazer a este indivíduo ou deixar de causar a este indivíduo um dano. Ou seja, a somatória desses dois princípios, ela vai trazer uma roupagem para a principiologia da bioética que você faz o bem e o melhor para o seu paciente ou para o profissional de saúde. Aí vai depender da relação em que você está inserido. Você também deixa de praticar algum ato ou algo que venha causar um dano ou um prejuízo ao indivíduo imbuído na relação. Seqüencialmente, nós temos o princípio da justiça, que fazer a justiça seria alcançar a igualdade para todos através do respeito a todos os outros princípios já elencados, autonomia, beneficência e não-maleficência. Entretanto, o princípio da justiça é necessário que seja complementado junto à equidade, que ela acaba vindo em similaridade com o princípio da justiça. Porque fazer justiça significa garantir o exercício do seu direito. E a equidade, ela vai dizer o seguinte, não basta garantir o direito. Eu preciso promover meios para que esse direito seja exercido da forma que eu tenho condições de exercê-lo. Após essa abordagem dos conceitos e princípios sobre a bioética, nós vamos agora abordar a questão da saúde pública no Brasil. A saúde pública no Brasil, ela começa nos idos de 1920, com a edição de alguns decretos, onde existia uma preocupação com a saúde pública, mas de uma forma mais restrita, de uma forma muito mitigada. Ela, por exemplo, se preocupava em abordar o tratamento à malária. O tratamento à malária e o controle dessa doença no Brasil. Nós ainda não tínhamos o SUS, Sistema Único de Saúde, estabelecido da forma como nós o temos hoje. Ele vai surgir após a Constituição de 1988. Ele surge como uma conquista de uma redemocratização no Brasil. O SUS no Brasil, ele vem como uma conquista histórica, pois anos anteriores à Constituinte de 1988, o cidadão que tinha direito a ser atendido nos hospitais públicos de saúde, na rede pública, eram os pacientes que tinham a condição de segurados da Previdência Social. Ou seja, se o indivíduo, o cidadão, não tivesse a condição de segurado, ele teria que buscar o atendimento em um hospital filantrópico. E não era o suficiente para atender as necessidades da população brasileira. Estima-se que antes da instituição do SUS, antes mesmo da Constituição de 1988, aproximadamente 30 milhões de brasileiros eram atendidos no sistema de saúde público. O restante tinha que buscar as casas de filantropia. Após a Constituição de 1988, aonde dos artigos 196 ao artigo 200 da Constituição Federal, aonde o direito à saúde vem como um dever do Estado, o direito à vida vem como uma garantia e um direito a uma vida digna, ou seja, o princípio da dignidade humana, ele passa então a ser um direito fundamental, instituído constitucionalmente para todos os brasileiros. A partir de então, nós precisamos regulamentar, através de uma lei própria, a instituição de um sistema único de saúde no Brasil, pois já havia sido assegurado na nossa Constituição Federal. Em 1994, surge a Lei 8080, que é a lei que normatiza o sistema único de saúde no Brasil. Um avanço, e para além de um avanço, um dos sistemas que são referenciados internacionalmente, pela sua gama de atendimento. ele atende a atenção básica de saúde, a atenção secundária e a atenção de alta complexidade. O sistema único de saúde, ele passa então a ter a sua responsabilidade dividida em três esferas. União, Estados e Municípios. Cada uma dessas esferas vai ser responsável por atender as necessidades da sua população local, entretanto de maneira solidária. Ou seja, se você está em um município, nesse município não lhe é fornecido o tratamento necessário, o município deverá promover e deverá prover a sua ida até o Estado, até um hospital mais próximo no Estado, para que você receba o seu tratamento. Isso é um direito constitucional assegurado e regulamentado pela Lei 8080. A saúde pública no Brasil, ela hoje encontra desafios a serem resolvidos, que eles vão desde a falta de profissionais para atendê-lo, há uma alta demanda de alta complexidade. Atualmente, o SUS passa por uma remodelagem no Brasil. De que maneira? Nos idos da época da ditadura no Brasil, devido aos horários de trabalho, devido a todo um contexto social, econômico e político em que a população se encontrava inserida, não se tinha tempo do trabalhador para que ele fosse, se deslocasse até a unidade básica de saúde, para que é o antigo posto de saúde, para buscar um atendimento preventivo à sua saúde. Então, ele se deslocava, quando necessário, quando podia, até o pronto-socorro mais próximo, fazendo com que o pronto-socorro, que deveria ser um atendimento de alta complexidade, se tornasse a porta de entrada do SUS. Essa cultura se perpetuou ao longo de anos e permanece até hoje. Nos idos de 2014 a 2016, começou no Brasil um movimento de terceirização da gestão de saúde pública no Brasil. O que é isso? A gestão dos hospitais públicos passaram a ser terceirizadas para empresas públicas, que vão gerir o dinheiro público para oferecer para a população os tratamentos que deveriam ser ofertados com regularidade. Essa terceirização tem sido muito questionada, porque com a terceirização da gestão dos hospitais públicos, algumas unidades de atendimento de alta complexidade, como o pronto-socorro, foram fechadas. E ao serem fechadas, o seu atendimento foi deslocado para as UPAs e as unidades básicas de saúde. Mas, culturalmente, a população não estava pronta e não está pronta até esse momento para esse tipo de modificação. Apesar de estar previsto na lei que regulamenta o SUS, a porta de entrada ser a unidade básica de saúde, enfrentamos alguns desafios para que ela seja efetivada, dentre os quais a unidade básica de saúde, atualmente, ela não tem pessoal e nem material ou recursos suficientes para funcionar 24 horas. As unidades básicas de saúde, por não conseguirem atender a demanda populacional devido aos desafios que ela atravessa atualmente, essa população precisa procurar as UPAs, a unidade de pronto atendimento. Só que, muitas vezes, a UPA não consegue dar o suporte necessário ao paciente naquele momento. Daí, então, surgem muitos dos dilemas abordados pela bioética e pela saúde pública, tais como como garantir a universalização no atendimento ou como garantir a equidade no atendimento a esse paciente que procura. Como garantir o direito à saúde, a uma saúde de qualidade, a uma de saúde digna. Como fazer valer os princípios elencados no SUS, tanto os organizacionais quanto os princípios norteadores do SUS para o cidadão. Aqui, então, nós faremos uma abordagem sobre os princípios para entender um pouco melhor sobre eles. Os princípios do SUS se dividem em princípios da universalização, equidade, integralidade, regionalização, descentralização e participação da comunidade. de que forma cada um desses princípios afeta a vida do profissional ou do paciente que busca ou até mesmo da sua família. Todos esses princípios, eles vêm imbuídos de determinantes sociais, porque o conceito de saúde, ele abarca o bem-estar físico, psico, social, emocional, trabalho, econômico e dos determinantes sociais e econômicos do indivíduo. De que forma, então, garantir que esse paciente tenha saúde ou que esse profissional consiga exercer o seu melhor no atendimento à saúde? De que forma garantir um atendimento integral se você não tem muitas vezes o profissional dentro da instituição ou se você não tem a medicação adequada, o tratamento necessário para você dar aquele paciente? De que forma atender com equidade a um paciente que não consegue sequer chegar até os hospitais de média e alta complexidade para buscar a efetivação do seu direito? A bioética então esbarra dentro do engessamento institucional do Estado muitas vezes nas questões econômicas sociais e políticas Nós então temos um campo aonde a ética a moral e o direito eles vão se tocar eles se esbarram em alguns momentos serão complementares em outros momentos eles irão atritar eles irão conflitar um exemplo disso se você enquanto profissional vai atender a uma paciente que passou por exemplo por um processo de uma violência sexual e busca um aborto em decorrência do que aconteceu é garantido deontologicamente que esse profissional de saúde ele se recusa a participar desse atendimento que é a chamada objeção de consciência e então como garantir a efetivação do direito dessa paciente que buscou um sistema público que é garantido pelo Estado se você não tiver o profissional que a queira atender por vezes ter o direito garantido constitucionalmente ou por leis específicas tem se mostrado insuficiente atualmente nessas relações da saúde nas relações aonde você tem uma contemporaneidade da biotecnologia da ética médica da ética do avanço das tecnologias na saúde então como resolver esses conflitos surge então o biodireito o biodireito ele vai ser a junção da ética moral e o direito para tentar garantir efetivar e trazer uma nova roupagem ao exercício e efetivação desse direito mas de que forma nós vamos fazer isso a partir das discussões e dos debates aonde você tem os polos doutrinários jurisprudenciais os conselhos de saúde e a participação comunitária e popular muitas vezes você ter garantido na constituição pelo nosso STF o direito ao aborto por exemplo no caso de fetos anencefálicos não tem se mostrado suficiente quando você esbarra na objeção de consciência de um profissional que acha absurdo promover o aborto de um feto anencefálico de um feto anencefálico há exemplo disso na Venezuela ou até mesmo aqui no Brasil nós temos adolescentes que ficam grávidas esses fetos são anencefálicos são inviáveis para a vida e elas teriam por lei o direito ao aborto antes do nascimento só que atualmente no Brasil é necessário que ela promova uma busca jurídica para conseguir efetivar esse direito e muitas vezes a resposta do judiciário quando chega já passou o tempo de efetivação do direito ela vai ser submetida a um parto ela vai ser submetida a estar revivenciando a violência e a dor de ter um feto que muitas vezes vai ser inviável à vida como então resolver essas questões como então deixar de praticar a maleficência a essa paciente sendo os princípios da bioética é a beneficência e a maleficência ou seja eu tenho que buscar o que é melhor para o meu paciente e não causar um dano maior a ele ao deixar de efetivar esse direito eu estou violando princípios que são fundamentais para o exercício de uma vida digna para o direito à saúde e é uma saúde com qualidade não apenas desse paciente mas dos seus familiares e de todo o contexto em que está imbuído porque muitas vezes na equipe de saúde você vai ter o código deontológico que regulamenta os profissionais médicos o código deontológico que regulamenta os profissionais da enfermagem mas quem regulamenta o direito do paciente dentro de todos esses entraves institucionais como então efetivar esse direito atualmente se discute através do bioedireito e da bioética que seja trazida uma nova roupagem inclusive à luz da jurisprudência e também normativamente a exemplo disso nós podemos abordar a eutanásia a orto-eutanásia e a mistanásia que se nós olharmos à luz do código penal de 1940 ela vai ser considerada a depender do caso um homicídio culposo uma omissão de socorro uma omissão no dever de socorrer ou de fazer mas atualmente as situações emergentes e persistentes elas requerem um novo olhar sobre as demandas propostas e apresentadas socialmente a partir de então nós temos que entender como trazer uma fluência maior entre as moralidades sem deixar de cumprir a ética e o direito mas de que forma fazer isso? no Brasil buscou-se a bioética de intervenção porque a bioética principialista mostrou-se insuficiente para atender as demandas aonde estão imbuídas os determinantes sociais aonde nós temos um contexto econômico e um contexto social que não podem ser relativizados eles estão presentes e cada vez mais trazendo uma vulnerabilidade à população a partir de então de que forma resolver essas questões? o judiciário tem cada dia mais sido o mediador dentro dessas relações porque a saúde pública ela atualmente não consegue atender as demandas que chegam até ela e por não conseguir atender ela acaba praticando uma série de violências às normas postas para os profissionais de saúde para os profissionais que dão suporte também aos profissionais de saúde que aí vão desde as seguranças até mesmo aos trabalhadores da limpeza porque muitas vezes são eles quem vão fazer uma triagem inadequada extrapolando o seu dever e até mesmo a sua ética de que forma então fazer com que o direito à saúde seja efetivado a bioética tenta lançar uma luz dentro dessas discussões através dos debates nos fóruns de saúde através dos debates nos conselhos de medicina nos conselhos de bioética que estão instituídos dentro das unidades hospitalares municipais estaduais e federais mas sempre trazendo à baila a solidariedade que existe entre os três entes federados união estados e municípios repartindo a responsabilidade entre todos tentando acabar com o que atualmente está posto administrativamente em alguns estados como por exemplo no distrito federal as regiões administrativas elas estão responsáveis por atendimentos setorializados regionalizados o que acaba indo de encontro com a proposta da universalização da lei que regulamenta o SUS porque se o atendimento deve ser integral e universal você deveria ter o atendimento independente da sua localidade de moradia você deveria independente de regionalização administrativa conseguir a efetivação do seu direito aí você esbarra no princípio da equidade e da justiça porque por vezes se você não tem condições de se deslocar por questões econômicas até uma unidade de saúde mais distante naquele momento você está visitando a casa de um parente por exemplo e você está passando uma temporada ali por uma questão de desemprego ou por uma questão de necessidade de adoecimento você não pode ser atendido na unidade básica de saúde que está ali ao lado da residência onde você está por questões administrativas o que acaba ferindo uma regulamentação maior um outro exemplo dessas questões imbuídas na mitigação dos direitos do usuário do SUS são as violências obstétricas que vem sendo praticadas você ainda não tem uma legislação própria que regulamente esse direito e não havendo você acaba utilizando o direito civil e o direito do consumidor para tentar atender a uma violação que acontece dentro da sala de parto ou até mesmo no momento que você inicia o pré-natal como então dirimir essas questões dentro da saúde e do dia a dia porque você não pode deixar o paciente desassistido mas de que forma então resolver dilemas cotidianos a bioética entra nesse campo para tentar através da proposta dos seus princípios trazer uma repaginação uma reestruturação do sistema para que então haja uma confluência nesses direitos para a efetivação dos mesmos não tem sido fácil mas o direito à saúde no Brasil e no mundo cada dia mais ele tem se fortalecido através dos informativos das jurisprudências como por exemplo no Brasil nós já temos temas apreciados pelo pelo STF pelo STJ que são relativos ao direito à saúde temas que outrora jamais seriam imagináveis a serem abordados como o direito a cirurgias reparadoras pós-bariátricas ou direito a fornecimento de medicações de alto custo não fornecidas pelo SUS são temas que atualmente ganham grande repercussão e relevância dentro do cenário porque é necessário que seja feito uma normatização uma parametrização para a efetivação da constituição e do direito à saúde que não está restrito à vacinação ou às políticas públicas de atenção à saúde da mulher o Brasil hoje ele é referência internacional para o programa de política nacional de vacinação ele também já foi referência no atendimento e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de crianças é necessário retomar essas questões mas isso tudo não tem sido suficiente a partir da norma posta por isso então a necessidade da aplicabilidade dos princípios da bioética aportando essa questão principiológica dentro da saúde pública junto com a bioética e o biodireito nós podemos pensar na integralização pensando sobre o fator integralização da saúde hoje se você pegar por exemplo o Distrito Federal como exemplo aonde você tem de forma fragmentada você chega na unidade básica de saúde para buscar um atendimento se você não conhece os seus direitos em relação ao direito à saúde ou se você não tem acesso a um profissional operador do direito que possa te orientar o que vai acontecer? muitas vezes você vai chegar você vai buscar um atendimento e vão dizer a você que você não pode ser atendido porque você não tem um agendamento prévio ou porque você não mora na região de atendimento daquela unidade básica de saúde ou até mesmo porque as senhas daquele dia já terminaram se nós pegarmos por exemplo uma pessoa que chega lá com um nível pressórico alto ou que ele chega com uma perna fraturada e ele precisa desse atendimento garantido constitucionalmente e garantido em lei específica que é que é o regulamento ao SUS 8080 de que forma ele vai efetivar esse direito caberia então uma reparação de danos a esse paciente se nós buscarmos dentro do direito civil dentro do direito do consumidor se nós estivéssemos em um hospital privado caberia não apenas uma reparação de danos morais caberia também uma reparação de danos materiais pelo prejuízo que esse paciente teve ao deixar de ser atendido mas quando nós estamos falando sobre o Estado sobre a saúde pública que tem como garante o Estado existe uma inversão de valores esse paciente vai ter como resposta que existe uma política uma portaria que institucionalizou aquele protocolo então o que ele deve fazer deixar de ser assistido deixar de buscar assistência voltar para sua casa sem ter o seu direito efetivado aí então entramos nós os profissionais do direito que devemos ampliar o nosso olhar para além do direito civil para além do direito constitucional e para além do direito do consumidor porque aqui nós estamos tratando sobre uma relação onde nenhuma desses três códigos serão suficientes para garantir o direito desse paciente nós enquanto operadores do direito teremos a necessidade de nos de irmos além de buscarmos nas convenções internacionais nos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário para buscar a efetivação desse direito muitas vezes nós iremos buscar e não iremos obter sucesso num primeiro momento será necessário então você reenterar várias vezes a busca por esse direito por vezes vai ser frustrante para você enquanto profissional mas você não está desguarnecido você então busca na interdisciplinariedade na transdisciplinariedade na multidisciplinariedade que vem imbuída com o biodireito e bioética porque a proposta da bioética e do biodireito é utilizar as outras ciências para permearem o direito e então conseguir uma nova construção que seja suficiente para atender ao indivíduo em sua completude pensar no indivíduo de maneira fragmentada é muito reducionista ela acaba esbarrando até mesmo no direito à dignidade humana porque como é que você pode falar em dignidade humana assegurada na nossa constituição federal sem garantir a vida e para garantir a vida você precisa garantir a saúde mas como garantir a saúde com leis que estão ultrapassadas se comparadas à necessidade posta da sociedade contemporânea para tanto é necessário que o operador do direito esteja sempre buscando nas legislações internacionais na doutrina nacional e internacional nas declarações dos direitos humanos na declaração da bioética e dos direitos humanos amparo doutrinário para construir um novo caminho pontes ele diz que a bioética é uma ponte para o futuro em sendo uma ponte para o futuro nas relações ambientais sociais educacionais educacionais e da vida é necessário que seja construído através da confluência de saberes a confluência de saberes ela só é possível através da transdisciplinariedade que a bioética confere através de você buscar nas outras ciências essa construção nós vamos buscar por exemplo na antropologia saúde o porquê muitas vezes o paciente não tem condições de buscar o atendimento à saúde e o porquê ele não vai a unidade básica de saúde fazer um controle efetivo de natalidade e chega a um número de filhos maior do que a sua capacidade econômica tem para cuidar e prover o sustento através da antropologia da saúde mas também faz parte da agenda 20-30 do STF do qual o Brasil participa o controle da sexualidade o controle familiar da educação sexual e familiar no Brasil a agenda 20-30 ela vem permeada de vários fatores que apenas a normativa e apenas o direito não vão ser suficientes para resolver vai ser necessário usar os conceitos principiológicos vai ser necessário usar as ciências da filosofia da antropologia da sociologia para então alcançarmos os resultados necessários para que as gerações futuras consigam efetivar os direitos postos constitucionalmente do artigo 196 ao artigo 200 da constituição federal aonde traz o direito à saúde como um dever do estado aonde traz o direito à vida e a uma vida digna como dever do estado deveres esses direitos esses que foram instituídos com um processo de redemocratização construído ao longo de anos com muitas lutas através de um processo de construções de vários participantes de várias camadas sociais dos sanitaristas do judiciário do legislativo do executivo então é necessário que essa discussão continue o Brasil tardiamente começa nos isos de 94 a 95 a adotar a bioética nas suas discussões mas a partir de então ele deslancha aderindo inclusive a alguns desses princípios e acrescentando outros princípios que são reconhecidos internacionalmente na verdade como a solidariedade a equidade como nós apresentamos no início são princípios que inicialmente não estavam previstos na bioética porque inicialmente nós tínhamos uma bioética puramente principialista em sendo principialista ela buscava atender as questões ética médicas ela buscava atender a demandas estritamente entre o profissional médico e o paciente o direito à autonomia enquanto autodeterminação do paciente ele vinha também carregado de uma série de fatores como por exemplo o paternalismo médico que ele acaba maculando o exercício da autonomia do paciente porque o direito à autonomia ele resguarda o direito à autodeterminação do paciente a partir do que esse paciente entende ser o melhor para si mas o médico a partir do seu juramento hipocrático a partir de uma consciência paternalista em alguns momentos ele entende que não esse paciente não sabe o que é melhor para ele quem vai decidir isso sou eu no Brasil o direito médico a conferir o exercício do direito do princípio à autonomia do paciente ele vem resguardado por resoluções do CFM aonde conferem um poder maior ao profissional médico em alguns momentos ele vai poder dizer olha paciente você não tem condições de decidir por você eu enquanto médico decidirei um exemplo que nós podemos trazer do nosso dia a dia é pacientes oncológicos que por vezes já tem um quadro avançado no estadiamento avançado da doença não lhes é dado o direito a escolher se eles querem ou não passar pelo tratamento quimioterápico porque tem pesquisas mostrando que o profissional de saúde entende que por questões culturais por baixa escolaridade ou pelo momento em que o paciente está vivenciando ele não saberia determinar o que é melhor para ele ele não saberia se autodeterminar enquanto paciente para aquele tratamento mas será que isso é verdade será que o fator educacional ele retira desse paciente o direito a autodeterminação o autodeterminar se ele pode ser diminuído ou substituído pela vontade de um profissional que está vinculado a um juramento hipocrático onde ele diz que salvar a vida e salvar a qualquer custo será que isso é justo será que isso é praticar a beneficência e a não maleficência a esse paciente na França e em alguns países da Europa o princípio da autonomia ele teve o seu conceito alargado ele não está mais adstrito a autodeterminação do indivíduo ele atualmente considera a autonomia relacional o que seria autonomia relacional ainda sendo um princípio bioético é uma autonomia onde ela vai considerar não apenas a vontade do indivíduo mas também dos seus pares ela vai considerar o contexto familiar e o núcleo de apoio no qual ele está imbuído no qual ele está em contra se inserido um exemplo disso quando você tem um paciente que passa por algum acidente de carro automobilístico e ele fica tetraplégico só que ele não perde o seu nível de consciência a família vai ter que assumir a responsabilidade desse paciente se esse paciente independente dele ter uma condição de segurado da previdência social ou não vai onerar para o estado vai onerar também para a família aqui nós não estamos falando apenas de fatores econômicos vamos pensar em tempo cuidado e uma pessoa que vai ter que estar ali o tempo todo para aquele paciente o estado por vezes não vai prover 100% das necessidades desse paciente a exemplo disso nós vemos todos os dias reiteradamente na mídia pacientes buscando na judicialização o direito ao home care o direito ao fornecimento de energia porque usa equipamentos de sobrevivência em casa de manutenção de vida que oneram essas contas a conta de luz que era 100, 200 reais ela passa 3, 4 mil reais e o estado olha e fala olha eu o estado vou até aqui já coloquei home care tenho uma cama tenho equipamento mas a conta é tua se a conta é dele e ele não tem condições de assumir essa despesa a família o fará se a família não o fizer ele legalmente vai ter alguém que vai ser implicado juridicamente para fazê-lo se ele for casado o seu cônjuge pelo direito civil tem uma responsabilidade e um dever de cuidado se ele não for casado vai ficar a cargo dos seus pais e esse paciente vendo essa condição ele decide que não quer mais viver seria um direito desse paciente decidir sobre a autonomia de viver ou morrer? aqui nós temos um dilema bioético onde o princípio da autonomia no Brasil não seria suficiente para responder essa questão porque em que pese ele ter o direito a autodeterminar-se e em que pese a constituição federal garantir direito à saúde uma saúde com dignidade direito à vida mas a vida digna ele também diz que a vida é um bem jurídico indisponível em sendo um bem jurídico indisponível existe um limite até onde esse indivíduo pode determinar sobre si e nesse momento esse limite é imposto pelo Estado normativamente aqui nós temos um dilema bioético aonde a normativa não resolve mas nós temos a questão posta então de que forma resolver essas questões alguns projetos de lei têm sido apresentados no Senado e na Câmara têm sido propostos a favor da criação de leis específicas que contemplem o direito do paciente uma reforma também do Código Penal de 1940 para que a ortotanásia e a eutanásia elas deixem de ser considerados crimes que possam ser punidos legislativamente que elas deixem de ser crimes que possam ser punidos normativamente porque atualmente se um profissional de saúde ou até mesmo um familiar atender ao desejo desse paciente for lá desligar o aparelho que o mantém vivo ele vai responder pelo artigo 121 por homicídio e aí dependendo do contexto ele pode ir desde o homicídio culposo até o homicídio qualificado existem projetos de lei que tentam despenalizar essas situações porque o Código Penal de 1940 ele não tinha naquela época a tecnologia de alargamento de vida de manutenção de vida que nós temos hoje só que por vezes essa mesma tecnologia utilizada para salvar vidas ela se torna uma obstinação terapêutica em alguns países da Europa conhecida como um carnecimento terapêutico ou seja eu começo a usar a tecnologia que era para salvar para causar um dano maior quando eu começo a manter a vida para além do necessário e do possível sem causar dano eu estou praticando uma obstinação terapêutica só que os nossos códigos postos não conseguem trazer uma resposta para essas questões daí então a importância da bioética e do biodireito dentro do direito à saúde agora nós iremos passar para o nosso quiz aonde nós iremos abordar alguns dos princípios que foram tratados hoje vamos ver nosso primeiro quiz respeitar a capacidade de autodeterminação de uma pessoa ou seja o quanto ela pode gerenciar sua própria vontade livre da influência de outras pessoas se refere a qual dos princípios da bioética alternativa A beneficência alternativa B não maleficência alternativa C autonomia alternativa D justiça então você já sabe qual dos princípios nós estamos abordando nessa questão? a alternativa correta é autonomia pois como nós abordamos anteriormente a autonomia é o direito a autodeterminação é o direito a o indivíduo decidir o que é melhor para si por que não caberia o princípio da beneficência? porque o princípio da beneficência é fazer o que é melhor para o paciente o princípio da alternativa B não maleficência deixar de causar um prejuízo a esse paciente e a alternativa C da justiça seria garantir o atendimento a esse paciente por esse motivo nenhuma das outras alternativas contempla a nossa resposta vamos passar para o nosso segundo quiz a bioética tem sido discutida em caráter multidisciplinar e assimilada por políticas públicas na economia e no entendimento sociológico da exclusão social nas ciências da saúde o foco da bioética está nas condutas das equipes médicas e na condução de experimentos científicos para isso a bioética possui princípios que devem nortear as discussões decisões e ações na esfera da saúde são princípios da bioética alternativa A beneficência não maleficência autonomia e justiça alternativa B honestidade solidariedade e justiça alternativa C não maleficência solidariedade e autonomia alternativa D honestidade solidariedade e beneficência você já sabe qual a resposta correta? alternativa correta é a alternativa A beneficência não maleficência autonomia e justiça e justiça esses são os princípios que estão elencados pela bioética principialista e que estão presentes nas discussões na relação entre médicos pacientes e das pesquisas clínicas alternativa B honestidade solidariedade e justiça não caberia porque a honestidade não é um princípio alternativa C não maleficência solidariedade e autonomia a solidariedade não é um princípio imbuído inicialmente na bioética principialista alternativa D honestidade solidariedade e beneficência como dito anteriormente honestidade e solidariedade não vieram inicialmente na bioética principialista vamos para o nosso terceiro quiz a bioética é constituída pelos seguintes princípios exceto justiça letra B autonomia letra C displicência letra D beneficência você já sabe em casa qual a resposta a resposta a resposta correta é a letra C displicência chegamos ao final da nossa aula de hoje e a aula de hoje tratou sobre os conceitos origens e princípios da bioética da saúde pública no Brasil da ética da moral e como esses princípios se encontram através do biodireito abordamos abordamos também a importância da prática e da aplicação prática dos princípios da bioética dentro das relações da saúde pública no Brasil em nossa aula dois nós iremos abordar o tema judicialização da saúde e bioética quais os impactos da judicialização da saúde para o paciente e para o estado o que o ativismo judicial e a judicialização da saúde eles podem nos mostrar através de uma análise bioética de que forma eles podem ser vistos ou de que forma eles podem ser entendidos a partir da bioética e do biodireito nós também iremos abordar a teoria do cobertor curto ou a reserva do possível nas decisões judiciais que são proferidas através da busca do direito e da efetivação do direito dos pacientes que se socorrem no judiciário aqui nós iremos deixar a seguinte pergunta a reserva do possível ela trata sobre muito para poucos ou pouco para muitos de que forma as pessoas hoje têm conseguido exercer os seus direitos garantidos constitucionalmente dentro da saúde a partir dessa roupagem que a saúde traz de estar sempre sem dinheiro ou não ter condições ou não ter profissionais para atender as demandas que tem chegado até os hospitais de alta complexidade de que forma o judiciário tem feito a intervenção ou tem assegurado ou deixado de assegurar a efetivação do direito à saúde garantido constitucionalmente a esses pacientes existe alguma maneira de o judiciário deixar de intervir para a efetivação desses direitos ou a judicialização da saúde no Brasil tem se tornado um fenômeno necessário ou talvez até mesmo a única ferramenta de alcance e exercício e efetivação no direito constitucional direito à vida e é uma vida digna uma vida com saúde será que nós conseguimos através do bioética achar respostas que consigam atender as interrogações postas numa lacuna normativa posta no Brasil atualmente esses serão os temas abordados na aula 2 agradeço a você ter ficado conosco até agora e aguardo você para a nossa aula 2 quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do saber direito então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do youtube arroba radioetvjustiça e aí e aí e aí Tchau, tchau.